Tchau Belo, tchau Caro, tchau Pupi, sou Brasiliano, sou Chico dos Santos, Domingo Terceira, merveio a botar fogo, fabuloso, sobretudo fabuloso, sei ter o sócio, sei ser número 1, não, mamãe minha, foi sempre a tostopa, foi ventana que passa, foi sempre a tostopa, não sei se afinar nessuno, bello, que é a montação do teu carro, que é todo o passagem da Porto, Rio de Janeiro, bem, pode ficar com carro, carro, carroças, a Rio de Janeiro, porra, a porta faz um giro, um girinho, bello, mamãe, foi precioso, e eu não troupe o passagem da Estas Cressanjo, a próxima, tchau Belo, tchau Pupi, tchau Caro.